E o nosso tema agora é, nossa história acabou? Esse término foi definitivo? Vamos descobrir pessoal, se a história de vocês acabou e se esse término que aconteceu aí foi definitivo, tá bom? Traz energia dessa pessoa pra cá, vamos desvendar em mais uma tiragem do nosso canal aqui, Enigma do Oriente, tá bom? É um prazer que vocês estejam aqui comigo. Quero lembrar vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, a resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá pessoal? Seja bem vindo no nosso canal Enigma do Oriente. Vamos ver se a história de vocês acabou, tá? Será que a história de vocês acabou? O que que você acha? Deixa no comentário aí, coloque a sua opinião. Será que a história de vocês acabou? Esse afastamento foi definitivo, gente? Temos que descobrir aqui, ó, no meu, no nosso, no seu canal Enigma do Oriente. Vamos desvendar, hein? Traga a energia dessa pessoa pra cá, pensa nela aí e vamos juntinhos aqui descobrir, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que tem deixado os likes, todo mundo que tem participado do canal. Muito gratificante ter vocês aqui, contribuindo pro crescimento do canal, pessoal. Vocês são demais. Vamos ver a energia do universo aqui, nas nossas mensagens do universo, pessoal. É um cumprimento que ajuda muito, muita gente gosta. Ó, e lembrando a vocês também que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Especialidade na área do coração, né? Especialidade na área do amor, pessoal. Bom, os quatro montinhos estão feitos aqui, tá, pessoal? Opção número um é o montinho da Inhansã, Santa Bárbara. Opção número dois é o nosso querido Santo Antônio. Opção número três é o São Lázaro. E opção número quatro é o nosso pai Xangô, tá bom? Lembrando que a opção um e dois são pra pessoas que já tiveram uma história, tá? Opção três e quatro é pra quem nunca teve nada com essa pessoa, é uma amizade, é uma pessoa nova que você está conhecendo, tá bom? Pro vídeo não ficar tão extenso, espero que você tenha escolhido. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso. Opção número um, nossa mãe Inhansã aqui, vamos descobrir se a história de vocês acabou, se esse término é definitivo. Será, gente? Será que a história acabou de ver? Será que esse término é definitivo? Ou essa pessoa ainda vai voltar atrás? Você só tem que mentalizar a pessoa, tá bom? O resto você deixa comigo. Bom, dando prosseguimento aqui pra quem escolheu a opção número um, se a história de vocês acabou por definitivo, gente. Bom, o que eu posso falar pra vocês que escolheu a opção número um, esse afastamento que aconteceu entre vocês foi um afastamento com amor. A pessoa virou as costas pra você sentindo amor, tá, gente? Essa pessoa, ela vai querer uma renovação com você, por quê? Só depois desse afastamento que teve com você, que essa pessoa descobriu o quanto ela tem sentimentos por você ainda, tá? Essa pessoa, ela não consegue deixar o passado pra trás, tá bom, gente? Você faz falta na vida dessa pessoa, eu vejo ela querendo sim trazer uma estabilidade pra vocês ainda, tá bom? Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela está vibrando, vibrando por você com um envolvimento emocional, tá, gente? Ela quer estar com você, ela acredita no seu potencial, ela sabe que você é uma pessoa pra ter um relacionamento, entendeu? E essa pessoa, eu vejo ela querendo você, é uma pessoa que ela não, não consegue parar de pensar em você. Por mais que pareça que essa pessoa está seguindo a vida dela, não está, gente. Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela tem sentimentos por você, são sentimentos reais, tá, gente? É uma pessoa que ela vai agir com sabedoria, vai agir quietinha, porque tem muito sentimento por você, ela não vai dar ouvido pra ninguém, gente. Ela vai ser movida pelo desejo e vai vir pra sua vida novamente. Ou seja, pelo que as cartas estão mostrando até aqui, a história de vocês não acabou por definitivo, tá, gente? Pra muitos aqui, ela vai ter uma oportunidade de poder conversar com essa pessoa, tá? Eu vejo essa pessoa trazendo uma notícias pra você inesperada, eu vejo ela ofertando estabilidade. É uma pessoa um pouco imatura, tá, gente? Mas uma coisa eu posso falar pra você, o relacionamento de vocês não perdeu fogo e nem a paixão. Aqui vai haver uma reconciliação, sim, tá? Essa pessoa está louca pra te encontrar, gente. E vejo que ela está aguardando a oportunidade certa pra poder agir. É uma pessoa que ela está com mais compreensão das coisas, tá? Esse afastamento, como eu falei, fez essa pessoa acordar pra vida, tá? Depois desse término que vocês tiveram aí, essa pessoa parece que ligou o botãozinho de atenção e ela sabe que ela pode perder você se ela ficar com essa bobeira, entendeu? Essa pessoa aqui eu vejo, ela trazendo uma transformação pra essa relação de vocês aí. Essa pessoa sabe que tem que fazer umas melhoras e eu vejo ela com determinação de melhorar pra poder permanecer na sua vida. Aqui, gente, a energia é de reconciliação, sim, tá? Você vai ter a oportunidade de sentar e conversar com essa pessoa para que vocês possam, sim, ter a oportunidade de retomar a vida de vocês juntos, tá, gente? Essa pessoa pensa em você, está pensando em você, não terminou por definitivamente essa relação de vocês, tá, gente? Essa pessoa tem sentimentos por você, sentimentos muito fortes, a pessoa sabe que te ama, essa pessoa está com o coração curado, tem muito amor, o coração dela está bom, ela está com controle do emocional dela, está com autocontrole, entendeu? E ela está se sentindo capacitada de resolver qualquer problema que possam ter afastado vocês dois. Essa pessoa aqui está muito confiante em retomar pra sua vida. Ela retorna pra sua vida. Bom, qual o recado do universo pra vocês que escolher a opção número 1 aqui, gente? Gente, situação exige que você tenha fé, gente. Leve a vida com alegria, com leveza, que tenha fé que essa situação vai se resolver por si só. Essa pessoa aqui, essa história de vocês não acabou, e essa separação aqui não é definitiva. Essa pessoa tem amor por você, isso eu te garanto, tá bom? Mas lembrando-se, mesmo assim você achar que não combina com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, em especialidade na área amorosa. Temos uma promoção que o pessoal não deixa que termina, né? O pessoal está sempre pedindo. Que é onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, tá bom? A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom, gente? Vamos pra opção número 2, pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Opção número 2 é o nosso querido Santo Antônio. Vamos ver aqui, tá, pessoal? Se a história de vocês acabou, se esse afastamento é definitivo. Mentaliza aí essa pessoa, por favor. Traga a energia dessa pessoa pra cá e vamos descobrir se a história de vocês acabou, pessoal. Se esse afastamento foi definitivo. Pra você que escolheu a opção número 2, a opção de Santo Antônio, pra você que já teve alguma coisa com essa pessoa, vamos ver se esse afastamento é definitivo? Mentaliza a pessoa aí. Definitivo não foi, gente. Já falo de cara. Acalma o seu coração aí. Essa pessoa tem muito apego a você, tá, gente? Por isso não foi definitivo. Essa pessoa tem receio de perder você. Você representa muito, muito, tá, pra essa pessoa. E essa pessoa vai te procurar, ela vai procurar entender os pontos de vista diferentes que vocês têm para que vocês possam realmente tirar esse afastamento do caminho de vocês. Por quê? Essa pessoa está vibrando o sofrimento, está com o coração partido, tá, está em conflito com ela, não está bem, sabe que muitas vezes ela errou com você também, e o sentimento de perda é muito grande aqui, tá? E a pessoa sabe que tem que fazer um autoexame, que tem que analisar ela mesma pra poder realmente renovar as coisas. Vocês estão afastados, essa pessoa sofre por você também, tá? Essa pessoa não se encontra bem. Hoje eu vejo aqui o seguinte, a história de vocês não acabou, e o afastamento não foi definitivo. Por que eu estou falando isso? Eu vejo essa pessoa querendo reinício com você, ela vai tomar uma atitude pra ter um recomeço, ela vai tomar essa atitude. Ela está com clareza, a visão dela está com uma visão de quem vai conseguir esse retorno na sua vida. Ela entende que ela vai ter vitórias e ela vai ser ambiciosa em focar nessa renovação de energia e retomar o caminho junto com você. Essa pessoa quer voltar pra sua vida sim, está vibrando amor, ela vibra desejo, ela vibra concretização ao seu lado, ela deseja caminhar com você. Aqui eu vejo que vocês vão ter vitórias, sucesso e triunfos, tá, gente? Vai vir notícias favoráveis que vão realmente fazer vocês ficarem mais juntos, tá? Vai vir coisa aqui que vai aproximar vocês, tá bom? Essa pessoa está vibrando possibilidade de voltar pra sua vida e está acreditando que vai ter êxito, porque os sentimentos dela são verdadeiros, tá bom? E ela não vai desistir de você, gente. Essa pessoa aqui, ela não vai desistir de você. Ela está vibrando amor, está vibrando tesão, força, vontade de permanecer na sua vida, tá bom? Eu vejo essa pessoa com muita convicção que você vai aceitar ela de volta e isso faz com que ela vibre querendo trazer uma estabilidade maior pra vocês. Eu posso afirmar pra vocês aqui da opção número dois, o melhor está por vir ainda em relação a vocês, tá bom? Eu vejo essa pessoa querendo melhorar a vida dela financeiramente pra te dar uma estrutura melhor também para que vocês possam realizar o sonho de vocês. Essa pessoa entende que você é uma pessoa pra ter uma família, pra ter uma vida, pra concretizar um sonho e vejo uma energia de reconciliação aqui, tá bom? Então, o que o universo quer dizer pra você? Decida claramente o que você quer para que chegue até você. Muito em breve você vai estar junto com essa pessoa. O universo fala isso pra você e fala pra você se amar primeiro, tá? Conforme você se ama primeiro, você tem capacidade de amar a outra pessoa. Olha que gostoso. Olha como as cartas que vocês estão sempre trazendo pra gente uma direção a ser seguida. Lembrando, tá gente? O destino, a vida é sua. Você faz o que você achar certo. Aqui é uma orientação, tá bom? Para que você possa fazer o melhor. Mas você que sabe qual é o caminho a ser seguido. Lembrando, é uma tiragem pra várias energias, não tem como combinar com todo mundo. Por isso que eu falo sempre nos vídeos, a importância de você fazer uma consulta particular com a sua energia. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa, tá pessoal? E tem a nossa promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp sem necessidade de marcar horário. Quero agradecer o pessoal da Bahia, Salvador, Curitiba, Recife, Alagoas, Manaus, todo mundo participando aqui do canal Enigma do Oriente. Vamos pra opção número 3, a opção de São Lázaro. Lembrando, a opção número 3 são pra pessoas que nunca tiveram nada com essa pessoa aqui, tá gente? Era uma amizade e você quer saber se realmente terminou essa amizade, se você vai se afastar definitivamente dessa pessoa. Sabe aquela amizade que faz falta? Aquela amizade, aquele amigo que você pode contar pra toda hora? Aquela amizade que estava virando amor? É aquela amizade, né pessoal? vamos ver se acabou de vez, tá? Se esse afastamento de vocês é real, vai durar, pessoal? Bom, já de cara eu digo aqui um não. Por que que não? Porque essa pessoa tem uma saudade de você tremenda, tá? E o desejo dela é o desejo de renovar as coisas entre vocês. Até porque vocês têm uma conexão muito grande de pensamento, tá gente? aqui essa pessoa entende que você é uma pessoa especial pra vida dela. Por isso sente tanto a sua falta e pensa demais em você, tá? E essa pessoa tá querendo uma cura para que vocês possam realmente voltar um no caminho do outro. Eu vejo uma energia de movimentação, energia de ação, tá? Eu vejo sucesso pra vocês voltarem a se falar e rápido, tá gente? Vai ter uma rápida evolução dessa situação aí que vai trazer uma mudança positiva. Os objetivos serão como estados tanto o seu como o da pessoa, tá? E eu falo pra vocês ainda, tá? Possibilidades de um romance no ar aqui, tá gente? É, essa carta indica romance, a carta do carro fala de romance também. Essa pessoa longe de você ela tá muito triste, tá gente? Ela tá triste, tá se lamentando por alguma coisa que possa ter acontecido aí. Por isso que ela entende que a situação de vocês necessita de uma mudança pra acabar com essa finalidade que realmente vocês estão longe e por vocês serem tão ligados o fato de vocês estarem longe, essa pessoa fica com medo de te perder, essa pessoa fica mal, você também fica mal, mas eu vejo que esses sacrifícios vão realmente sair. Tudo que estiver atrapalhando a amizade de vocês vai sair, porque eu vejo que vocês estão vendo a importância que um tem na vida do outro, tá gente? Por isso que eu falo, tem uma paradez aí, tá? É momentânea, a pessoa está parada pensando na melhor forma de poder agir, tá? Por isso que ela está procurando sim, escolher uma situação que ela tá indecisa, ela tem que escolher uma situação pra tirar essa paradez, aonde eu vejo que a oportunidade vai aparecer, e as coisas vão ficar melhor entre vocês. Essa pessoa aqui, ela só quer esquecer o passado, esquecer o que aconteceu pra poder realmente trazer uma energia nova nesse relacionamento de vocês, tá bom gente? Essa pessoinha aqui, tá? Ela tem desejo por você, vai se comunicar e vai renovar as coisas entre vocês, tá? Possivelmente ela vai fazer uma viagem com você ou vai ter que fazer uma viagem pra te encontrar. E ela entende que a hora é a hora certa de sentar e conversar. Qual o recado do universo pra vocês? Atração. Você atrai o amor romântico, aproveita esse momento. A carta fala que você está atraindo romance em relação a essa pessoa. E aqui pede pra você manter a sua mente aberta. Só uma gêmea pode ser diferente de você, gente. Ou seja, oportunidade virão entre você e essa pessoa. E esse afastamento não foi definitivo. A história de vocês não acabou. Lembrando, consultas particulares. WhatsApp é o 2199-703-7548. Canal Enigma do Oriente do Rio de Janeiro para o mundo. Eu sou Igor Silva, sempre com tiragens objetivas aqui pra você no nosso canal. Vamos pra opção número 4. Quero agradecer a todo mundo que está dando like, está se inscrevendo no canal, todo mundo que está compartilhando o vídeo com as amigas, com os amigos. Gratidão total. Bom, vamos pra opção número 4. Pai Xangô. Pra quem nunca teve nada com essa pessoa, tá? Mas vocês se afastaram, houve esse término, essa amizade aí. Foi definitivo esse término, gente? Esse afastamento? Mentaliza, mentaliza essa pessoa. Traz a energia dessa pessoa pra cá que eu vou falar pra você se foi definitivo ou não. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Pra você que está preocupado se esse afastamento foi definitivo, se essa história acabou, pessoal, essa pessoa aqui, ela está em tédio, tá? Ela necessita de uma mudança, ela vai se aventurar a novas oportunidades. Essa pessoa aqui, ela está arrependida por uma situação que aconteceu, de uma oportunidade perdida. Ou seja, a história de vocês, gente, não acabou, pessoal. Eu vejo reinícios de uma aliança aqui. Pelo contrário, vai voltar da forma que você nem esperava. Vai voltar com desejo, vai voltar com uma visão diferenciada da parte da pessoa, vai voltar com essa pessoa te desejando muito. É como se essa pessoa, esse afastamento tivesse feito essa pessoa te desejar mais, tá? Eu vejo aqui total possibilidade, gente, total possibilidade do amor entre vocês acontecer. Por quê? Essa pessoa vai voltar te dando mais atenção, vai voltar se dedicando mais a você, vai voltar querendo realmente compensar tudo o que ela perdeu, todas as oportunidades que ela perdeu com você, em vez de uma grande mudança. se você está conhecendo essa pessoa agora, gente, ela vai te dar uma oportunidade de ter um elo com ela, tá? Eu vejo um recomeço nessa amizade, aonde vai ter colheitas, vocês vão ter benefícios com essa amizade aí. Eu vejo vocês se fazendo muito feliz, tá, gente? Essa pessoa já está planejando isso, tá? Por isso que eu falo pra você, aqui vai ter um relacionamento, tá bom? Vocês vão celebrar um relacionamento aqui. tá mais certo do que o campeonato do brasileiro, do Flamengo aí. Pode ter certeza que vocês vão ter um elo aí. Recado do universo pra você, novo amor, tô falando, uma nova pessoa despertou seus sentimentos românticos. Esse afastamento fez essa pessoa acordar, meu pessoal. Presta atenção aí, conhecendo-se, à medida que você revela o seu mais íntimo, um ao outro, vocês vão se conhecer melhor. À medida que você vai deixando essa amizade fluir, gente, vai virar amor. Sabia? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, se gostou, deixe o seu like, ative o sininho, contribua com o canal, compartilhe esse vídeo que você vai conseguir ajudar o nosso canal. Com isso, sempre vamos trazer mais conteúdos pra vocês. Um beijo!